Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. O estoque de imunização contra hepatite B e contra a raiva está quase zerado no estado. Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde, o problema ocorre por falta de repasse do Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde de TAPES, a falta principal é da vacina antirrábica usada no combate à raiva, que não está disponível. Em casos extremos, como por exemplo a mordida de animais em seres humanos, não havendo a possibilidade de acompanhamento do animal, a Secretaria Municipal precisa fazer o pedido à Secretaria Estadual da Saúde para poder aplicar a vacina no paciente. No caso da vacina contra hepatite B, o município tem estoque, mas está destinado às crianças recém-nascidas. Em todos os postos de saúde do estado, há problemas de falta de vacinas e as principais são hepatite A infantil, hepatite B, raiva, difteria e tétano. Também faltam doses dos soros antiveneno e antirrábico. Segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, a baixa de vacinas ocorre por falta de repasse do Ministério da Saúde, responsável pelo Programa Nacional de Imunizações. O problema vem sendo registrado desde o último trimestre do ano passado no Rio Grande do Sul e também ocorre em outros estados. Por conta disso, a Secretaria vem tomando medidas como priorizar a vacinação contra hepatite B nas maternidades e estocar as vacinas antirrábicas em locais estratégicos do estado. Em nota divulgada por meio da assessoria de imprensa, o Ministério da Saúde informou que aguarda trâmites alfandegários e liberação para distribuir aos estados 3 milhões de doses da vacina contra hepatite A infantil e 20 milhões de doses da vacina contra difteria e tétano. A assessoria informou ainda que 370 mil doses da antirrábica esperam a análise do Instituto Nacional do Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, e que deverão ser repassadas ainda este mês. A assessoria não soube informar qual problema impede o repasse das doses de vacina contra hepatite B, mas comunica que a situação deve ser normalizada no fim de fevereiro.